Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um gabarito à prova E esse foi um tema bastante pedido por vocês E é como chutar em provas Muita gente fica um pouco desconfiada quando fala desses métodos Porque dá a entender que a pessoa não estudou E sim, a pessoa que procura esse tipo de vídeo não estudou Mas o meu vídeo vai ser mais voltado para o pessoal Que está estudando bastante a prova de agente comunitário de saúde Mas, mesmo assim, continua com rendimento baixo Não consegue atingir a pontuação necessária para passar no concurso Bem, o que vai ser necessário fazer para conseguir melhorar essa pontuação? Eu trouxe aqui uma prova de agente de saúde da prefeitura de Fortuna de Minas E foram dadas 25 questões O ponto chave dessa dica que eu vou apresentar para vocês É o gabarito da prova Perceba Perceba que nessa prefeitura de Fortuna de Minas Houve a alternativa A, B, C e D E da A, 6 foram a alternativa A, 5 foram B, 7 foram C e 7 foram D E tá Gabriel, mas onde você quer chegar com isso? Perceba que nenhuma das alternativas foi toda A ou toda B ou toda C ou toda D Porque isso dá margem para o pessoal que não estuda Ou simplesmente chega na prova e chuta tudo A ou tudo B Eles teriam uma vantagem Isso seria algo muito injusto A banca pensa nessas coisas Basicamente, o que eles fazem? Eles pegam esses tópicos e tentam distribuir por igual Perceba que não distribui perfeitamente por igual Mas fica numa média de 5, 6 e 7 questões E nessa prova foram aplicadas 25 questões Tá, mas aonde você quer chegar com essas informações? Perceba que quanto mais você estuda e entende o conteúdo Quanto mais você pega o material, estuda, você tem conhecimento aprofundado do assunto Menor é a chance de você errar uma questão Vocês não concordam comigo? Bem, agora imagina que você faça toda uma prova Vamos supor que seja 20 questões a prova E você ficou em dúvida em 2 questões Bem, você já está muito à frente da concorrência Se você ficar em dúvida só em 2 Mas vamos supor que você fique em dúvida só em 2 questões E você olha essa distribuição Tem um bocado de alternativa A, B e C e quase nenhuma D Qual alternativa você marcaria? É nisso que esse método se baseia É aconselhado que você marque 2 que sobraram na D Porque assim eu imitaria a sua chance de passar Mas lembre, esse conteúdo só é válido se você tiver certeza das questões que você marcou Vamos agora analisar outro gabarito Que foi o gabarito do município de Jaguaribe do Ceará Aqui fica mais fácil de fazer a proporção Porque foram 40 questões elaboradas de A a D Perceba que a distribuição como fica Era 10 alternativa A 11 alternativa B 9 alternativa C E 9 alternativa D Não bateu 40 porque houve alteração do gabarito A questão 34 foi anulada E a questão 16 houve uma modificação de gabarito Mas mesmo com a modificação de gabarito Vocês conseguem perceber como fica algo muito equilibrado E distribuição de questões Gente, isso faz uma diferença muito grande na prova Porque, vamos botar outro exemplo Vamos supor que você não tenha estudado o suficiente Porque por seus motivos pessoais Você teve que trabalhar, você teve que ter o imprevisto Pá, não deu para você estudar Mas dessas 40 questões Você sabe 30 questões Você tem certeza de que você acertou 10 questões e você está totalmente voando nas alternativas Você não sabe qual é a correta Você termina de fazer sua prova Nas 30 questões que você já sabe o conteúdo E você percebe que tem 11 B Você tem, entre a alternativa B, C e D Você tem 30 questões Tipo, já marcadas para essas alternativas E você não tem nenhuma alternativa marcada com A Esse daqui é um exemplo estrutural que eu estou dando Para você ver o poder dessa técnica Se você chutasse tudo A Na situação como essa Vocês acertariam todas as questões dessa prova Mas é um exemplo bem estrutural E algo que não costuma acontecer mesmo Mas essa técnica é muito poderosa Por isso que eu estou aconselhando a vocês Façam a prova de vocês Estudem bastante Essa técnica é muito boa Mas nenhuma técnica vai substituir o seu estudo Estude bastante Tenha conhecimento do assunto que você está buscando Seja para cargo de agente de saúde Agente de endemia Ou qualquer outro concurso público Aprofunde esses assuntos E logo após isso Se você ficar em dúvida em alguma questão Isso é normal, gente Infelizmente A própria banca erra A banca erra questões E ela elabora a prova Quem dirá você Somos médios humanos, gente E é normal você ficar em dúvida em algumas questões E nisso E nisso Tente utilizar essa técnica Para melhorar o seu conteúdo Para melhorar o seu conteúdo E acertar mais questões em prova Que é o nosso objetivo desse canal O objetivo desse canal está no ar É ajudar o pessoal que quer Tentar ser agente de saúde Agente de endemia Para vocês Tem essa minha postila Ela custa só 15 reais Ela acompanha um pacote inteiro De português, matemática Conhecimento específicos E aconselho muito ela Porque o conteúdo está muito atualizado Apenas de 2020 e 2021 E garanto para vocês, gente Vocês não vão se arrepender Porque é um conteúdo Que é inédito no mercado Que tem muitas questões boas Eu selecionei Eu fiz Para fazer essa postila Eu fiz umas 500 questões, gente E dessas 500 questões Eu selecionei 100 Porque eu achei Não Essas daqui vão fazer a diferença Na hora da prova Do pessoal lá do canal E eu montei esse material, gente Quem quiser Tem um preço simbólico de 15 reais O link está aqui Na descrição E nos comentários E é isso, pessoal Qualquer dúvida Bota aqui nos comentários De onde você está assistindo o vídeo Para eu me basear mais ou menos Como eu publico o álbum E é isso, pessoal Até a próxima Até a próxima Tchau Tchau